bom olá pessoal bem vindo, eu sou o Dan Hobbs, antes de mais nada deixe seu like, seu joinha, se inscreve no canal e hoje vamos falar sobre uma outra Azal, eu fiz um vídeo aqui para mostrar uma Azal que eu uso para fazer o percurso de aço e tem uma Azal em específico que eu uso praticamente era para fazer santuário, mas é uma arma mais forte se você matar a bicha eu levo 70, 80, até com facilidade, que é uma Azal Madokran eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês verem e vou mostrar onde você vai comprar as partes vou até pôr na minha caneta para não esquecer, essa Azal aqui, desde o comecinho eu usei ela aqui nessa conta baby então a gente tem aqui, vou marcar aqui, a conexão, Varget, 2 Wang, o punho é uma crosta e o golpeador é uma Dokran o que eu achei legal essa arma aqui gente, vocês vão perceber que, na hora que eu vou mostrar lá, ela não vai ter muito status e tal mas o que eu fiz aqui, o que eu fiz para compensar essa falta de status dela, vou mostrar para vocês vindo aqui, o que eu coloquei, Condido Below de Blood Rush, essa combinação aqui é quase sempre fácil dessa maneira joguei aqui o Exodia Force, mas olha o que o Exodia Force pede, ao aplicar efeito de status, 50% de chance de causar 200 de dano na arma para eliminar os 6 metros então é uma arma que mata muito próximo, beleza? o que a gente tem aqui, eu joguei aqui um pouco de alcance, o Prime Richard, Berserker o que a gente tem aqui ó, pode perceber que nosso status aqui ó, vamos pegar aqui ó, nosso status, tá vendo aqui ó, 16%, é pouquinho, tá? então a chance de estar tendo esse status aqui, com Arcane é bem baixo, você pode fazer o que? jogar isso aqui ó, tá vendo ó, um Volt Strike, tá vendo, para poder aumentar a chance de status, beleza? e também aqui eu pus o meu Riven, gente, esse Riven nessa arma não é tão caro um amigo que a gente comprou agora para ele aqui, ele pagou 20 platina então se você procurar, eu vou deixar aqui embaixo no descritivo e vou até mostrar para vocês, vamos fazer um pouco diferente, vou mostrar a ONI contra esse Riven vamos lá, aí fica até mais fácil para a pessoa entender, tá? eu vou abrir aqui o navegador e vou mostrar para vocês aqui ó porque o pessoal não entende a ONI contra esse Riven, então vocês vão acompanhar aqui no exato momento e até eu dou uma dica aqui de como você está farmando isso aqui, tá? deixa eu só pegar aqui ó, deixa eu ver como está aqui ó, deixa eu pegar, deixa eu habilitar o monitor 2 precisa acompanhar, tá? então como funciona aqui gente ó, deixa eu pegar aqui ó, tá? então, como que você sabe que o Riven dá dasal, tá? se eu vim aqui e equipar, tá? ó, tá vendo? sempre o Riven é de acordo com o golpeador, show? então é uma Dokran, o que a gente vai fazer aqui ó? deixa eu só mostrar para vocês aqui no monitor 2 pra vocês acompanhar aqui ó, no monitor 2 então, ok ó, tá? todo o Riven Market aqui, beleza? então você vai ter aqui ó, home, Riven, Riven Lista e tal então você vai vir aqui ó, Riven Lista, beleza? tá aqui em cima deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui ó vocês não estão vendo aqui em cima né? deixa eu pegar aqui ó, só fazer assim, deixa eu abaixar um pouquinho aqui aqui ó, vou fazer o seguinte ó, deixa eu pôr aqui, aí eu consigo pegar essa parte aqui ó o Riven Lista aqui ó, opa, é o Alt aqui ó, pronto, fica mais fácil para vocês entenderem, tá vendo? então eu tenho aqui ó, Riven Lista, certo? clique aqui, tá? aqui tá vendo ó, armas, tá vendo ó? e tem as platinas do lado e eu clico aqui ó, vamos lá, tá vendo? arma primária, tá? e aqui eu vou descer aqui ó, vamos lá só para vocês verem ó, arma secundária aqui em cima, tá? e aqui vai estar a melee aqui embaixo cadê melee, 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 melee ó, melee, certo? lembrando, é uma Dokran, certo? vou vir aqui ó, vamos procurar aqui ó ó, Dokran, tá vendo? clico aqui que se eu colocar filtrar aqui ó, agora, tá? vai ter várias, várias armas, tá vendo? vários preços, desculpa ó, 49 platina, tá? o que você pode fazer também ó, eu vou filtrar aqui ó tem gente vendendo ó, o cara acabou de enunciar há um ano, pfff há um ano que tá enunciando, será que será um mês? eu posso vir aqui ó, posso, vamos colocar aqui ó, 200 platina tá? vamos ver quanto que vai, que a gente vai ter aqui ó, ó vamos ver se tem alguém que quer online vendendo mais baratinho não tem, tá vendo? esse aqui faz um ano o que você pode fazer também gente, ó você pode escolher aqui ó por tempo por dia, tá vendo? vamos lá aqui ó, esse cara aqui tá vendendo faz um pouquinho tempo, tá vendo? em média tá sem platina, né? isso que estão online agora, tá gente? ó, tá vendo? o verdinho aqui ó, são caras que estão online, tá? se eu vim aqui e copiar, ó se eu clicar aqui em copy, tá? o que eu posso fazer? aí na minha barra de texto eu coloco ali ó eu vou pegar um cara que sei que não vou botar online vamos colocar aqui ó vou colocar aqui ó vou colocar aqui ó vamos colocar aqui sem platina só tá? vou filtrar vou pegar um cara que tá sem que tá muito tempo de anunciar ó 30 platina, certo? ó lá, vamos 30 deixa eu colocar aqui 30 ó eu vou vir aqui copy to board, tá vendo? clipboard cliquei agora o que eu vou fazer ó eu vou sair daqui um pouquinho pra vocês verem, tá? ali vocês entenderam, né? vou tirar no monitor 2 tirar aqui ó monitor 2 estira aí, tá? o que que você vai fazer aqui ó deixa eu só pegar aqui e aí vocês vão acompanhar aonde você vai fazer? você vai vir aqui ó ó tá? vou apertar o T certo? eu vou tirar minha webcam pra não atrapalhar vocês também aqui ó vamos lá tirar o webcam tá vendo aqui ó eu apertei o T tem essa barrinha aqui ó deixa eu pegar até aqui no meio da tela tá vendo aqui ó e aqui ó eu vou dar o ctrl agora eu posso voltar com o monitor, né? posso voltar com a minha webcam tá com saudade aqui ó agora eu vou dar aqui um ctrl v certo? dei um ctrl v aqui tá vendo? agora eu vou dar um enter ó ele tá offline, tá? se ele tivesse online essa marcação de texto aqui iria aparecer aqui uma mensagem pra ele aí eu colocaria assim hi, hi aí o cara vai tal, tal isso aí invite aí você põe assim invite me né? aí ele vai começar você pro seu dojo e aí você estaria comprando essa arma esse riven dele show? seria basicamente isso aqui deixa eu voltar pra cá pra não ficar longe aqui ó tá? feito isso eu vou mostrar pra vocês aonde vocês vão estar tipo comprando montando, desculpa montando essas alas tá? então você vem aqui ó não é difícil gente ó, você vem aqui ó na terra, tá? sempre as alas estão na terra aqui ó opa, desculpa terra aqui ó na terra tá? vou aqui ó setos aí eu mostro mais ou menos pra vocês fazerem essa arminha aqui essa arminha tá muito bom viu gente tá muito boa e eu uso no santuário eu vou fazer um teste aqui no santuário com ela rapidinho mas só uma ordinha pra vocês verem que ela tá batendo muito bem vou apertar ESC aqui ó ESC de novo viagem rápida ok ó tá vendo ó ok construa, comprar, zaus trocar, modificar, construir beleza o que você vai fazer aqui ó vamos ver mercadorias tá? aqui são as alas tá vendo ó você vai ter a definidora por golpeador tá? por punhos por conexões e também os arcanes tá? nem Manu? dez arcanes desses você consegue montar um full tá? todos esses pontos aqui gente tá vendo assim? 100 mil aqui ó aonde você consegue esses pontos ó vou apertar ESC aqui viagem rápida no Konzo tá vendo a reputação com o Ostrum tá? como você consegue esses pontos? você vem aqui em caçadinha ó tá? aí você vai ter caçadinha com essa aqui ó essa caçada aqui dá 4 mil pontos essa aqui dá 3 mil tá? 2.600 2010 assim vai beleza? e você junta lá e consegue comprar parte olha lá GOPTA ESC de novo viagem rápida OK lembra? vamos formar um Azal tá? formar Azal lembra qual golpeador que eu quero? eu quero um golpeador do Kram essa aqui ó do Kram ó um golpeador de Azal leve e feito para foices e lâminas pesadas leve e feito para ataques rápidos e esses detalhes show? clico aqui ó prévia o meu golpeador vamos lá e agora tem da Plague né? dá para brincar dá para brincar ó Trostal um punho ó um punho Azal de duas mãos usado para bastões e armas e aces seu peso elevado proporciona um aumento de dano mas reduz a velocidade a redução de velocidade eu uso um BZEC para corrigir isso show? cola prévia agora conexão a conexão gente você pode achar uma meio parecida que você achar legal porque eu usei a Varget 2 vamos ver aqui ó Varget 2 Varget Jao não é Varget 2 que eu peguei Varget 2 Humang isso aqui ó olha lá uma série de conexões para Azal aumenta o dano e a chance de crítica mas reduz a velocidade de ataque já falei do BZEC e a chance de status o que eu fiz ali essa questão de status que ficou reduzida? eu joguei o que ali gente? joguei aquele mod do Void Strike lá que tem chance de status beleza? eu ponho um breve aqui tá? se eu tivesse as partes construídas eu virei aqui ó e adquiri e eu ponho partes adquiridas eu colocaria criar aqui entendeu? depois que você upar ela construiu ela aqui ó eu vou lá na forja vou simular a construção construiu ela você vai vir aqui com as partes já feitas fazer esse mesmo procedimento e construir aqui show? construiu? você vai ir lá upar ela pro level 30 depois do level 30 você volta novamente pra cá e você vai dobrar ela que é isso daqui ó é outros serviços tá? você fazendo isso aqui ó dourar ela você vai colocar o nome nela tá? precisa também o espcetus e você vai ganhar uma forma pra colocar lá nela e aí você vai salvar o pano normal tá? vamos lá vamos ver o que vai precisar dela aqui ó vou sair de setos aqui como ela tá prontinha só pra você ter o procedimento legal essa asal e aquela outra que vocês viram jogando aqui com a bala você não precisa mais nenhuma as duas asal estão perfeitas tá? então vamos ver o que você vai gastar de recurso aqui ó vamos lá aqui ó aqui ó vamos aqui a Docran Docran né isso aqui ó tá vendo? então ela usa aqui nispe-nistelepode é uma geminha aqui tá vendo? veridos espuma de peixe desliga de pirul tranquilo gente aqui você vai ficar tudo lá inseto tá? vamos colocar a vargett aqui ó vargett aqui ó tá vendo que ele gasta minério de ferro tá vendo óleos na pico e garra de espinha de 4 isso aqui também tá show e crosta que nosso nosso crosta isso aqui ó tá vendo ó óleo de peixe circuitos bafo de ídolo emissõezinhas pega tudo tudo aqui lá tá esse aqui esse circuito vai pegar em void tô fez daqui constrói demora demora uma horinha volta pra lá e tá pronto sua sua arma tá com suas três partes vai para setos lá foja no no ok volta aqui pra ela vamos fazer aqui para vocês verem tá equipe ela aqui ó tá equipar e tá aqui a sua alzinha tá agora vamos falar sobre os modos que eu coloquei bom lembrando joguei o bz aqui para corrigir que ela está mais lenta e joguei um volte strike para poder ter o status a minha a minha zal tem dano culpa-corpo chance de crítica e ataque deslizante que ó chance que ele ia tá deslizante sair pra nada tá o que estou usando aqui é o ataque culpa-corpo e melhor de ataque tá que já melhorou aqui ó eu rodei o que nove vezes eu posso até melhorar esse eu posso rodar um pouco mais a gente mas aí vai ser o critério tá então o bloodhush code overload isso aqui de gente pega muito agora em demos tá prime five strike se não tiver pode ser um five strike normal da gente se não tiver da pra jogar essa aqui ó opa ferve 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 strike beleza pois aqui ó tá vai pedir um pouquinho dano vai mas quem tem esse aqui alcance a mesma coisa do alcance tá se não tivesse joga esse aqui normal aqui ó tá tá aqui ó aqui é 1.1 aqui é 3 tá não tiver pois aqui e aqui você pode jogar o seguinte vamos ver que você pode colocar aqui no lugar de se riven e também acho que vai ser um aqui ó tá pode fazer também lá em cima não acabei tá joga esse lugar do riven tá ea postura não tem muita coisa diferente aqui tá vamos ver lá ó postura cortes para baixo com um combo de impacto é legal dá pra brincar até com os outros aqui tá gente se tiver aqui tá extensos e cortes giratórios pode ser isso aqui vem tempo royale postura taxa extensos e cortes giratórios é pra brincar tá então vou mostrar pra vocês aqui ó vou deixar o jogo solo aqui e vou mostrar ela na prática lá tá vou fazer o seguinte eu vou deixar até sem nada aqui ó até sem vou fazer vamos fazer com a dokran só pra vocês verem que a bichinha vou pôr aqui ó eu vou tirar o meu e vou jogar com o inaros aqui ó porque o inaros ainda vai influenciar em nada na bíblia tá não vai ter nada que vai tá dando dano lá vou tirar aqui também ó vou tirar e vou tirar aqui também show tá inaros puro aí e com a dokran show de bola tá aqui a bíblia do inaros tá vou tirar os gladiator também pra não dar atrapalha na verdade vou fazer o seguinte ó vou criar aqui ó só vida não posso fazer aqui ó deixa eu ver o que eu faço aqui pra não atrapalhar a build eu nem sei que eu tirei nesse cenário tá incompleto né deixa eu ver umbral, umbral, adaptation, tá é o seguinte vamos fazer aqui ó vamos colocar algo que não vai atrapalhar a adaptation aqui vida vamos colocar vitalidade aqui ó ó vigor vida aqui tá vou jogar aqui um um guardian só pra nem precisaria de guarda colocar qualquer coisa aqui e vamos colocar aqui um um grace ó tô quase completando tá vamos lá show e aqui vou colocar alguma coisa pra poder dar nada que vai influenciar na build tá vamos colocar eu devo ter alguma coisa que vai tá dando vida ali aqui ó saúde beleza mais básico que isso tá então não tem nada aqui nada tá e não influenciar na build tá aqui vamos ver quanto vai ser o dano dela suave tá ah também vão tirar o seguidor deve ter um seguidor aqui ó vou equipar aqui um seguidor com nada pronto gente ó não tem nem nada tá e aí você vai fazer o que pra que você vai fazer isso aqui gente essa arma é excelente pra você estar vendo no santuário tá tá eu vou deixar o jogo aqui ó eu vou deixar o jogo aqui ó solo tá lógico o santuário aqui os inimigos já levam 670 na rodada 1 na rodada 8 eles vão bater ali um pouquinho antes do 100 tá então é uma arma que assim você vai tá batendo e matando os bichos suavezinho suave rapaz bem suave tá vamos lá eu tá solta solo vamos lá e saber que vou fazer eu vou fazer o que literalmente só vamos lá ó vocês verem ó ó ó tô vendo ó tá vendo ó aqui ó também está aqui bicho que ó tá vendo ó e por ser combate e tá com dois x ali ó e eu posso usar usando também aqui embaixo uma o próprio uma escola pra upar, deixa só pra vocês verem aqui, deixa eu só destacar, 6x, tá vendo lá embaixo, 7x, lembrando, Inário não vai fazer nada aqui pra aumentar o dano, tá vendo gente, ó, 8x, tá, ó, de novo aqui, ó, 11x, tá chegando no máximo, tá vendo, é essa maneira que você vai fazer, entendeu, ó lá, agora eu tô matando, ó lá, o infestado, os bichos, então Inário aqui, ó, é, o certo, gente, Santuário, eu gosto de fazer de Sarin, você pode fazer de Volt, de Kinox, até uma Mirage, tá, então, tá, tenderosa, tá vendo, ó, suave, você vem aqui, ó, você estraçada os bichos, tá, o que que é legal, vou apertar essa aqui pra vocês verem, aqui, ó, uma dica pra vocês, que quem puder fazer isso aqui também é legal, assim, como que eu tô matando mais com minha arma primária, o que eu fiz, eu coloquei uma lente mais simples na Sarin, eu tô fazendo essa Sarin, e coloquei uma lente mais sofisticada no meu, no personagem, vou voltar aqui, ó, e vou trocar de personagem aqui pra você ver, ó, vamos lá, aqui eu vou equipar ela aqui, ó, vamos colocar, opa, deixa eu fazer aqui, ó, em cima, vamos pegar a nossa Sarin, tá, aí eu já deixo o videozinho da Sarin aqui, ó, tá, a minha Sarin, vamos lá, o que eu tô fazendo aqui, ó, olha o meu como não, se eu fosse colar na mão, tá, uso o Power Spike, tá vendo, o meu como não zera, se você não tiver, não tem importância, gente, é só, essa, essa Azal vai fazer sucesso aqui também, tá, o que você vai fazer aqui, ó, vamos lá, voltar aqui, ó, ó, o que que eu fiz, a Sarin, ó, vou colocar aqui e aprimorar, só pra gente finalizar aqui, ações, ó, minha lente, lente superior Zenurik, coloquei, tá, ó, converte 1.75 do excesso de afinidade para a arte de foco Zenurik, tá, o que que eu fiz, eu, eu preferi fazer, pegar umas lentes, aqui, ó, deixa eu aprimorar aqui, ó, as lentes Lua, ações, olha só, converte 3.25, agora, imagina essa lente Lua, se eu colocasse na Sarin, por que que eu não coloquei essa lente Lua na Sarin, porque eu preferi colocar as lentes Lua todas as minhas, minhas, minhas armas, pra quê? pra tá fazendo isso aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, pra você entender ele, eu tô upando as escolas de foco, simultaneamente, entendeu, por quê? eu vou, eu tenho várias aulas, tá, então eu pus uma lente Lua na, na, do Kran, pus uma lente Lua no outro personagem, e aí eu fui, fui, tipo, trocando as lentes, a minha, a minha arma principal, que é a minha arma primária, pra tá fazendo isso, entendeu, então o que que eu fiz, ó, tô com a Zenurik aqui, ó, que tá com a Sarin, tá, pode se perceber, ó, que as outras, outras escolas tão subindo quase de acordo, tá, sem ser muito, lá na minha alta conta, eu tenho, eu tenho um, uma lente que tá com cem, quase cem milhões, outras com trinta, quarenta, cinquenta, entendeu, por quê? porque a lente Lua, ela, 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 eu consigo trocar as armas, tá, agora, onde eu dropei com mais facilidade a lente Lua, gente, aí, eu fiz vídeo sobre isso, tá, vou apertar essa aqui, ó, equipamentos, enfim, tá, e eu tô na conta Baby, hein, vou colocar assim, ó, lente, lente, ó lá, tá vendo, as lentes, a gente tem aqui, ó, olha só, uma lente comum, converte 1.25 no excesso de afinidade, vem lá em cima, 1.25, ó, ó, lente comum, lente comum, lente comum, lente comum, ó, olha a lente Lua, é 3.25, eu não mostro aqui, tá, mas vamos pegar de baixo, aqui, tem, ó, a lente superior Zenuric, tá, 1.75, você já tem a lente de Adelon, tem a lente de Adelon, tem a lente de Adelon também, tá, não tá aparecendo aqui, ó, tá, como você, eu fiz vídeo sobre isso, você vai pegar lá e meu canal vai ver, e agora eu vou mostrar só, pra finalizar o vídeo, aonde você faz uma lente Lua com mais facilidade, aqui, navegação, tá, aqui, na Lua, lente Lua, na Lua, é a missão de, de interferência, vou pegar aqui, foi esse aqui, ó, Apollo, tá, essa é a missão que você vai fazer, gente, Apollo, tá, interferência, tá, a partir da rodada, da rodada 5, 6, você começa a ter mais, mais chance de drop aqui, beleza, beleza, eu já cheguei a pegar 5 lente Lua em sequência, só pra você ter uma ideia, tá, gente, então, essa aqui é a dica que eu dou, pra você estar fazendo uma ZAL muito boa, tá, e vale a pena, que essa arma aqui, rapaz, desde quando eu comecei, eu comecei o Baby Frame, já falando pra pras pessoas fazerem ela, tá, e aqui é o finalzinho pra finalizar o vídeo, tá, quem puder deixar o likezinho no vídeo, a gente agradece, e lembrou, amanhã a gente tem live aí, tá, e, é isso aí, valeu, pessoal, deixa o likezinho no vídeo, e até mais, valeu, deixa o like.